Eu penso que a confusão toda foi colocada e todo mundo sem entender por que esse nome que estava apagado e apagado por ter saído da vida política da forma como saiu, por ter atuado na vida política como atuou, vir e causar um grande alvoroço nesse momento. Então, quando você vai analisar os detalhes das ações e os seus protagonistas no pano de fundo, eu acho que a gente consegue tirar algumas compreensões do que está acontecendo de fato no PT. A disputa dos grupos internos, eu penso que isso ficou bem claro. E nesses grupos internos, a gente tem falado quem é o grupo que está mais fortalecido. Isso é uma leitura interna do PT também. O grupo mais fortalecido é do Sinésio Campos, o presidente estadual do PT, pelas relações, pelas nomeações também que ele conseguiu no governo federal. E ele tem uma relação, ele é base do governador Wilson Lima. É o único parlamentar do PT aqui no estado do Amazonas, é o único que tem mandato. Então, há uma compreensão geral entre seus aliados, por fora do PT e dentro do PT também, entre seus adversários dentro do PT, que o Sinésio está muito fortalecido. Um outro nome que as pessoas compreendem como fortalecido nas relações, por sua presença na direção nacional do PT, é a Anny Moura. Que a gente já tratou aqui, inclusive lá no Elas por Elas, aquele evento que foi organizado pela Anny, que teve mulheres de expressão nacional do PT aqui. A gente viu a sinalização e as relações de proximidade entre o Sinésio e a Anny. Então, as pessoas compreendem que esses dois juntos estão muito fortalecidos, estão passando essa imagem de fortalecimento e precisam compreender, de certa maneira, que numa eleição municipal, a condução das conversas passa pelo diretório municipal. Então, quem é o nome que está próximo do Sinésio Campos e que ele tem atuado como aliado e como base? O governador Wilson Lima. Quem é o nome que eles decidem filiar para causar todo um alvoroço? Um nome que é adversário do Wilson Lima. Não é um adversário hoje de peso, que ele não tenha o peso político que já teve, né? Quando era vice e poderia, pairava ali como uma ameaça de denúncias e tudo mais. Não é, nesse momento, essa figura, o Carlos Almeida. Mas é um nome de gesto. É um nome que não é simpático. Não só para o Wilson Lima, para várias pessoas, porque ele construiu isso muito bem quando estava ali no comando da Casa Civil, com algum espaço de poder dado pelo próprio governador a ele. Então, o que acontece é que esse nome, naturalmente, causou esse alvoroço todo nessa filiação. Então, eu penso que duas coisas ficam claras. Uma, que o grupo do Sinésio, da ANE, em que pese toda essa imagem de fortalecimento, de inserção nas relações nacionais do PT e também na relação com o governo federal, foram pegos de surpresa. Não sabiam dessa filiação. E, embora haja na nota da presidenta Glaise Hoffman, eu soube de bastidores que ela ficou bem chateada com a utilização da imagem dela, dando essa conotação que deu na nota da Folha, e por isso sai com essa nota, desmentindo, houve algumas conversas que antecederam essa filiação. Então, eu estava acompanhando na apuração também essas conversas, recebendo informações a esse respeito. Então, algumas conversas fora desse enquadramento do Sinésio e da ANE, elas ocorreram, e já ocorreram já há mais de um mês. Então, eles foram pegos, de certa maneira, de surpresa. E houve uma movimentação naquela uma hora seguinte à publicação, à circulação da matéria, desses grupos que antecedeu, essa movimentação deles antecedeu a nota da Glaise, colocando aí, portanto, que isso é coisa da discussão estadual e municipal, não é coisa da nacional, não é uma imposição da nacional, uma filiação de nome que eles não sabiam, nesse ingrediente político todo. No entanto, penso que os adversários, o Valdemir Santana, que assume essa articulação, eles deram aquela balançada no grupo. Olha, vocês não estão tão seguros, assim, nessa relação. E foram pegos de surpresa. Eu penso que há esse recado, e conseguiram dar esse recado, sim. Não significa que o Sinésio ficou fraco, ou que a ANE deixou de ser secretária nacional de mulheres e deixou de ter as suas relações com as figuras nacionais. Mas há um poder, um espaço que é importante, que hoje é ocupado pelo Valdemir Santana. Esse é um dado.